Observando aqui o Bucky caçando, me deu muita saudade, sério, nostalgia aqui, parece que faz anos que a gente saiu desse parque pra ir lá para o outro, demoramos um tempão, ficamos lá cuidando dos outros dinossauros, que por sorte a gente estava lá para resgatá-los das guerras dos híbridos que invadiram o Safari, e agora a gente está aqui finalmente, sério, que saudade, no outro episódio a gente chegou, né, infelizmente não chegou, chegamos com todos os dinossauros, alguns não aguentaram a extrema viagem longa que a gente fez, e bom galera, já vamos começar então aqui a pedidos de vocês, nós temos uma manada de Triceratops com o nome de Chaves, o líder aí vai ser nomeado, Chaves, eu sempre me admirei da criatividade da galera, enfim, olha só aqui, o Bucky está gritando, acho que ele está procurando alimento mesmo, deixa eu ver, não, ele já comeu, será que ele está procurando um laguinho, onde será que tem um laguinho, né, nem dá pra ver, acho que tem pouco aqui, beleza, ele está indo ali tomar água agora, ok, nós temos aqui um Anquilossauro tomando água também, aqui nós temos um Triceratops bem tranquilo, passeando, aqui nós temos a manada de Galimimos, Caraca, nem lembrava direito desses Galimimos aqui, enfim, vamos ver mais pra cima aqui o que a gente tem mais, olha só, mais alguns Anquilossauros, e Gonodontes aqui socializando, conversando entre si, trocando uma ideia, perfeito galera, perfeito, já mandem aí mais pedidos de dinossauros, agora que a gente está aqui eu pretendo ficar um pouquinho mais, pelo menos um tempo considerável, pra gente, claro, poder aqui relembrar, e também ficar um pouquinho mais com aqueles dinossauros que a gente deixou pra trás, mas foi por uma boa causa, né, a gente foi pra outra ilha, conhecemos novos dinossauros, um novo ambiente, um novo habitat, foi interessante, e, que nem eu falei antes, a gente salvou, né, das garras dos híbridos, que invadiram o safari, agora estamos tranquilos aqui, aqui nós temos um Mutabolossauros se alimentando junto com o Trike, o Jimmy, na verdade, é Jimmy? Qual que é o Jimmy? Ah, o Triceratops, nem lembrava mais galera, sério, enfim, eles estão socializando aqui, comendo, já comeram tudo, bando deguloso, alguns triozinhos aqui, deixa eu ver se tem mais alguma coisa, ah, tá pronto aqui ó galera, vamos liberar, nem tinha visto, vamos liberar os monstros aqui, saindo da Jalus Triceratops, eu acho que esse Triceratops que saiu agora, é galera, esse aqui é o padrão Jurassic Park, e esse primeiro Triceratops aqui que a gente liberou, ele é o Triceratops diferente do Jurassic Road, todo mundo, então vamos colocar o nome dele de Chaves, já que ele é diferentão, aí ó, tá aí, Chaves, Chaves e a sua manadinha de Triceratops, olha aqui ele saindo, realmente é bem diferente, né, dá pra ver aqui ó, olha como é que é esse aqui, esse aqui parece que é mais triste, sei lá, e outro Triceratops parece mais maneirão, parece maior até, é diferentinho galera, é diferentinho, não, nada a ver irmão, acho que a parte de cima ali também é um pouquinho diferente, sei lá, eu achei diferente sim os dois, enfim, vamos ver aqui, eu tô tomando água, os Aquilosauros aqui estão se aproximando, acho que não gostou muito o Triceratops, hein, parece que não, beleza, a gente pode colocar até mais Carnívoros, né, já que eu falei até no episódio anterior, se eu não me engano, que a gente poderia colocar Carnívoros, já que tem pouquinho aqui, enfim, se eu não falei, tô falando agora, olha só, o Carnotauro aqui dormindo, descansando ali no meio do mato, olha que beleza, aqui nós temos mais Igonodontes, aqui nós, peraí, cadê aquele, peraí, cadê aquele dinossauro, ele não tava por aqui? Ah, tá aqui ó, aqui tá o Teresinosauro, bem de boa, passeando tranquilo, lembrando que ele é o último da espécie dele, coitado, enfim, vamos agora vir aqui e construir algum Carnívoro, vamos dar uma olhada, acho que eu vou colocar uns Protoceratossauro, acho que vai ser legal, vamos botar uns dois pelo menos, pra não causar muita confusão, né, porque vocês sabem que dinossauros médios tendem a ser um pouco agressivos e complicados de lidar. É a verdade. Vocês sabem, né, o que aconteceu com os herreiros no parque anterior. Vou ficar observando aqui mais um pouquinho, eu acho que aqui o Rex vai caçar um drill até, não sei, não, deixou quieto. Mas tá bem desconfortável, é que ele tá, né, sozinho, coitado. Eu acho que dá pra colocar mais um Tiranossauro Rex. Eu vi até que algumas pessoas comentaram pra colocar a Dui, mas a Dui já não dá pra colocar, né, galera, porque a gente já colocou e aconteceu uma tragédia aí, um pouco, um pouco complicada. Então eu acho que a gente não vai poder colocar. De repente a gente bota um outro e tirou um Tiranossauro Rex aqui, de repente o Junior, quem, o que vocês acham? O Junior seria muito interessante. Embora seria bom colocar uma fêmea pro Bucky, coitado, tá sozinho. Mas ele precisa de um companheiro, de um amigo, um brother, ou uma namorada, não sei. O que vocês acham? Deixa aí, vocês decidem. Decidem-se, galera. Namorado ou amigo? Enfim. Ó, 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 a cabeça ali do... A cabeça ali do Galimimos, velho, deu umas bugadas. Esse aí tomou muito café de manhã. Os drills estão descendo aqui, vindo agora pro laguinho tomando água, bem tranquilo. O outro ali tá nadando já. O bom é que eles estão meio afastados de Tiranossauro Rex, o que dá uma chance a mais de sobrevivência, já que não tem muito carnívoro. Tem só Dilo, o Rex e o Carno. Eu acho que são esses. É, são esses mesmo. E o Dilo tá aqui, ó. O Dilo que é um perigo, ele pode, se quiser, caçar os Driosauros. E eu acho que tá indo caçar. Tá indo pra lá? Ah, não, vai pegar o Galimimos, coitado. Tadinho, o Galimimos até tá aqui, olhando pro lado aqui, como se nada estivesse acontecendo. Cuidado aí, Galimimos. Olha ali pra trás, seus amigos já estão correndo tudo. Não, aí, saiu correndo. Acordou. Acordou, galera, tá vivo. Esse aqui também? Conseguiu, beleza. Ó, os Galimimos estão fugindo, ó. Tão mais inteligentes até. Eita, nossa, galera, tão inteligentes. Olha só. Ou não. Ih, vai pegar. Nossa, já tá preparado ali. Já visualizou um. Ih, já era esse Galimimos. Pegou. Dilo ali escondido no meio do mato, usando a furtividade. Saltou em cima. Capturando o Galimimos. E agora está o devorando, ó. É, tem que caçar um dia, né, galera? Fazer o quê? É o meio selvagem aqui. Opa, parece que os nossos Proceratossauros estão prontos. Vamos liberá-los dois aqui. Pronto. Estão saindo aqui. De repente, até eles briguem com o Dilophosaurus. Vamos ver. Será que vão brigar? Não sei. Vamos dar uma olhadinha aqui. Ele está solitário, mas logo vem outro. Na verdade, eles... É bom com três. É bom com três? Deixa eu ver isso aqui. Espera aí. Vamos ver. Onde é que... É aqui, ó. Beleza. É, três é o mínimo, galera. Precisamos de mais um Proceratossauros. Vamos colocar. Eu sei que é meio perigoso a gente ficar enchendo, assim, desses tipos de carnívoros. Mas só para eles não ficarem agressivos demais por ficarem solitários, né? Então a gente coloca mais alguns aqui para socializar entre si e assim evitar que eles fiquem meio estressados e querem atacar tudo e a todos. Beleza. A grande manada de herbívoros está concentrada aqui no meio. Parece que o Tyrannosaurus rex caçou aqui um Mutabolossauro. Estava desprevenido ali dentro da água. Deixa eu ver como é que está o Carnotauro. Deve estar dormindo ainda ou não. Não, o Carnotauro está aqui, ó. Na parte de baixo, caçando. Está dormindo. O cara só dorme esse carno? O cara está dormindo? Cara, só dorme. Toda hora que eu vou olhar ele, está dormindo. Beleza, né? O Carnotauro dorminhoco. Vamos ver mais por aqui. Os Praceratossauros estão se divertindo aqui no meio da manada. Ah, tem alimento aqui, ó. Por isso, ó. Por isso que eles estão por aqui. Bom, pelo menos eles não vão caçar, né? Tem um lado bom dessas carcassinhas aí deixadas pela nossa equipe. Evita eles de caçarem. Tá, ahn... Tem alguns iguanos aqui com o líder. O Carnotauro ainda está dormindo. Se acordou. Finalmente, galera. Finalmente. Já vai caçar. Acordou caçando. Vai pegar o Drill, coitado. Já era, Drill. Não tem mais o que fazer para ti, velho. Caiu. Caiu. Ih, já era. Já era, galera. Está sendo devorado completamente agora. Os caracos, o Ganondon fugindo lá, ó. Tudo desesperado. O Carnotauro está a 50 quilômetros dele. Mas beleza, está certo, né? Tem que fugir. Aproveitar ali que teve uma caçada. Eu acho que é migração, ó. Estão correndo. É migração, velho. Estão migrando. E eu achando que ele estava fugindo do Carnotauro. Eles, né? Eles estavam fugindo do Carnotauro. Mas parece que não. Tá, o Dillo ainda está ali. É, parece que está suave. Como é que está o nosso Proceratauro? Está quase. Daqui a pouquinho eu libero ele. Perfeito. Espero que eles não fiquem muito agressivos. Deixa eu ver. Vamos ver. Está baixando, galera. Ó, o conforto dele ali está 90. É, pelo menos... Pelo menos vai demorar um pouco para eles ficarem nervosos. Eu acho. Já está 89 agora, mas tudo bem. Acho que dá tempo de criar o... Ó, vai dar tempo, vai dar tempo. Beleza. Perfeito, galera. Perfeito. Aí vai liberar ali já e eles ficam mais tranquilos. Aqui os Galiminos estão passeando, migrando para baixo. Meio perigoso porque tem o Dilofossauro aqui pertinho. Olha lá eles, ó. Cuidado aí, hein, Galiminos. Cuidado aí. E agora? Pronto. Beleza. Vamos liberar. Liberando aí o Proceratossauro. Infelizmente, ele não tem o nome. Vamos dar o nome aí? Deixem o nome, então, para o Proceratossauro. Coitado, para ele não ficar sem nome. Pelo menos o líder deles. Deixem aí nos comentários. E, bom, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. Não se esqueçam aí de deixar o seu likezão. E, principalmente, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E também deixar o nome dos próximos dinossauros que vocês querem ver aqui, junto com o carnívoro, entre outros, até o nome do nosso Proceratossauro. Enfim, o Carnotauro está aqui de boa. Está aqui com a sua carcassinha. Acho que vai sumir daqui a pouquinho também. Acho que ele vai devorar tudo. Aqui também nós temos ali o Mutabolossauro. O Buck já comeu. Está com fome o Buck. Vai, Buck. Acho que o Buck está nervoso, velho. Por isso, ó, o conforto dele está zero. Ih, ele vai querer caçar todo mundo agora. Eita nossa, galera. Eita nossa. Muito perigoso. Mas, bom, então é isso. Valeu. Até a próxima. Até mais e tchau. Fui. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus